Boa! Vem! 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 Solta nisso! Boa! Tranquilo! 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 Vamos corretir! Vem quinta a luta, então! Vem quinta a luta aí! Boa! Isso! Olha que bom! Tá com força! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Guarda! Cuidado! Vai ter que apontar! O seu dedo tá lá por cima pra cá! O meu dedão tá caindo! A opção dedo vai ter que levantar! Boa! Isso aí! Faz uma ferrada boa pra não subir a dada! Isso aí, ó! O meu final! Boa! Esse dedo que ele tá apontando pra lá é só pra apontar o seu dedo pra lá! Pegar o seu dedo pra cá! Boa! 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 Boa solidário! Boa! Bemacho do dedo! Isso! Veio! Bem venho! Tem só! Boa! Subiu, é você! Boa! Alcaniza, segura tudo forte! Ficha grande! Segura tudo bem! Subiu, senhor! Você é garoto, pai! Excelente! Prepara tudo! Subiu, pés! É isso! Não está de noção, não! Não está de noção, não! Não está de noção! Bola na esquerda aí, filha! Boa! Alcaniza, aperta! Pegada forte para a esquerda! Quer abrir a esquerda comigo! Não solta! Gratem aí! Pegada forte! Tem muita luta ainda, pessoal! Vai tudo bem! Vamos ficar um pouquinho mais! Vamos lutar! Vamos lutar! Toca! Ele está de noção a tempo! Vamos lutar! Vamos ajeitar esse pé à esquerda aí! Essa as acação, pegada aí está boa! Dizem que tirar à esquerda assim, não pode! Ó, Vai subir bem Vai subir bem Daquela Vai subir bem aqui Vai franquear Vai subir Essa calça aí, ó Está franqueada no sorvete Não vai afirmar a sua pegada Se bem, não vou a mão Vai subir bem Vai subir a saca do que você Da hora certa Quatro minutos e meio, então Respira, puxa Vai dar aquele tiro Essa aqui é a morrer Tem que acreditar Está feito muito o que você quer Começar a buscar Isso, ó Aí, aí Ah, é Sua passagem, sua passagem Não deixa levantar Postura boa É com a pressão Pegue Nada Isso Não para, não para Vem pra cá Vem pra cá Tranquilo no chão Tranquilo no chão Isso, ó Pesa, pesa Não deixa a passagem É isso, a passagem Vem, vem, vem Pesa, vai dar bem as calças aí Vem, vem, vem É aquela posição que a gente conversou lá no rio, ó Essa aí é boa, hein? Vem, vai bem, vai bem, fora Vai! 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 Pega! Pega! Pega o braço dele ali, pô! Pega o braço dele ali, pô! Pega o braço dele ali, pô! Vou raspar pra trás, porque eu não gostei, paga! Vai pra trás! Bola pra trás! Pega! 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 Pronto, viu? Vai lá pro certo! Vai lá pro certo! Vai lá pro certo! Sentula ele com a perna! Sentula com a perna! Sembora! Tchau, tchau.